Oi, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje o vídeo tá bem realzão mesmo, é um vlog mais glow up de Natal. Aqui vocês vão ver comigo o meu dia, como é que tá sendo, preparação pro Natal. Então acompanha comigo até o final deste vídeo pra não perder nenhum detalhe, tá bom? Bom pessoal, é o seguinte, eu vou fazer um skincare bem rapidinho com vocês daqui a pouco e depois eu vou fazer minhas unhas. Olha como é que tá feia. Olha que coisa feia. Aí eu vou pintar elas, vou mostrar pra vocês a cor dos esmaltes na verdade e vocês vão seguir comigo e ver direitinho como é que vai ficar o resultado das minhas unhas, né? Não podia faltar as unhas pintadas, até porque eu passo a maior parte do meu ano sem pintar as unhas. Nada melhor do que começar o dia já escovando os dentes, né pessoal? É claro que meu dia não começou agora, são 9 horas da manhã e assim, vou escovar os dentes agora. Gente, é o seguinte, tô aqui com uma curetinha que é de extrair comedões, né? Espinhas e cravos. E eu vou tentar extrair alguns que estão na minha pele, olha como é que tá. Eu já esterilizei ela e a gente vai ver aqui se sai alguma coisa, principalmente na zona T. Essa zona aqui do nariz. Tô aqui com esse sabonete da Max Love. Comprei lá na Shopee, inclusive vou deixar o link do vendedor aqui embaixo, se caso vocês queiram comprar. Eu paguei 5 reais nele na promoção, tava na promoção. E o cheirinho, pessoal, é maravilhoso. Música Agora chegou um dos momentos que eu mais gosto, que é de colocar a gila no rosto. Sério, gente, isso aqui, isso é terapêutico. Vocês não tem noção, deixa eu pegar aqui o soro fisiológico. Vocês vão precisar de um soro fisiológico, que é de medicação, sabe? Mas ele tá higienizado, então dá pra usar tranquilamente. Essa gila aqui, pessoal, é a gila rosa. Vou tá deixando aqui do lado as propriedades, pra que vocês possam saber as propriedades da gila. Ela é ótima pra pele. E eu vou deluir ela com o soro fisiológico. E vocês vão ver a misturinha, como é que vai ficar. E eu vou aplicar aqui na minha pele. Depois de 3 minutos eu removo, enxago a pele, né? E, posteriormente, eu coloco hidratante. Ou se você tiver protetor solar, você pode colocar tranquilamente. Música Tudo ok, agora vamos colocar o hidratante. Ou vocês podem usar também o protetor solar, como eu falei anteriormente. Eu comprei ele na Shopee também. E eu paguei R$6,00 nele também na promoção, no 12.12. Música 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 Este look aqui eu já mostrei a vocês em vídeo anterior. Que eu fiz provando looks de Natal e Ano Novo da Shein. E foi esse look que eu comprei pra mim. Essa sandália foi um presente de uma amiga minha. Música Este ano eu quis fazer algo diferente. Eu fiz essa sobremesa doce, fiz essa saladinha pra equilibrar. Essas verduras na maionese, a minha irmã que preparou. E esse manjar, ele ficou um pouquinho desequilibrado, mas ficou muito gostoso. Esse pavê, então, nem se fala, ficou delicioso. Não foi porque fui eu que fiz, mas ficou muito bom. Então, e foi isso, pessoal, os pratos principais da ceia. E pronta, pessoal, aqui no terraço de casa, já pronta pro Natal. Bom, pessoal, é o seguinte. São 17 horas e 51 minutos. A gente já tá pronto pro Natal. A gente comemora cedo aqui, porque é sítio. Já tá tudo pronto. Eu vou mostrar pra vocês as partes da ceia, essas coisas todas, porque não deu. Eu tô tendo um probleminha muito grande pra conseguir gravar aqui. Criar as cenas pra vocês, então, eu vou mostrar só por cima mesmo, pra vocês terem uma noção mais ou menos do que tá rolando. Tudo escuro. Ai, gente, só fica claro o meu rosto, ó. O de vocês fica tudo. Minha irmã, meu cunhado aqui, minha mãe tá aqui, minha sobrinha tá aqui. Então, pessoal, meu dia foi esse. Espero que vocês tenham gostado um pouco desses momentos que eu compartilhei com vocês. É algo bem simples. A gente não planeja fazer, tipo, um jantar bem magnífico, nem nada disso. Coisas bem simples só pra gente. Como você viu, somos quatro pessoas, cinco com a minha sobrinha. Então, é isso, né? Basicamente foi isso. A nossa ceia também, isso que vocês viram. E é claro que também teve churrasco, teve outras coisas mais, bebidas, que eu não mostrei pra vocês. Só que mostrar o principal, até porque fui eu a autora dessa obra. Fui eu que tentei reproduzir as receitas que vi aqui no YouTube, como o manjar, como o pavê. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa o like nesse vídeo se você gostou. Juro pra vocês que a minha intenção foi fazer ele o mais real possível pra vocês. É claro que teve coisas que eu tive que cortar, mas é assim mesmo. E já desejo pra vocês um feliz Natal atrasado, até porque esse vídeo vai sair após a passagem do Natal. E ouça esse vídeo pra vocês com muito carinho. E comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se você passou o seu Natal em casa, se você saiu, se você viajou. E eu gostaria muito de saber de vocês, tá bom? E um beijão pra vocês. E espero vocês aqui comigo na próxima semana, nos próximos vídeos que virão. E no próximo ano que em breve se iniciará, tá bom? Então, pessoal, é isso.